Oi, eu sou o Goku. Qual é o fã que não sente um arrepio na espinha ao escutar essas palavras? A icônica frase do Saiyajin mais querido do mundo não está presente em Dragon Ball Xenoverse, game que mistura os gêneros luta e MMO, mas a banda Dynamico fez questão de agradar os adoradores do anime de outras maneiras. A desenvolvedora encontrou uma forma de tornar as aventuras dos guerreiros Z algo jamais visto. Afinal, quem nunca pensou? O que aconteceria se Frieza tivesse impedido o Goku de fazer a Genkidama? Essa é a proposta de Xenoverse, colocar o jogador em situações diferentes das mostradas no anime de Akira Toriyama. Você vai dar vida ao seu próprio personagem e enfrentar um vilão diferente dos que conhecemos. Se você viveu parte das duas últimas décadas em outro planeta e não conhece Dragon Ball, não se assuste se não compreender bem a história logo de início. O game foi obviamente desenvolvido para os fãs da série, que queriam ver Goku e sua turma nos consoles da nova geração. Tudo começa quando alguém muda os acontecimentos históricos da série, dando mais poder para os vilões, o que salva eles de serem derrotados. Vendo que as coisas estão saindo do controle, Trunks do futuro pede ao dragão Shenlong que envia um super guerreiro que possa ajudar ele a consertar a linha temporal, garantindo que tudo ocorra da forma correta. Essa é uma das novidades colocadas no game. Em vez de controlar um dos personagens conhecidos da série, o jogador vai criar um totalmente novo, que será esse super guerreiro enviado pelo dragão. Você fará parte de uma equipe criada por Trunks e pela Kaioshin do tempo para proteger a linha histórica correta e impedir que mais danos sejam causados pelos vilões. É possível escolher entre cinco raças. Humano, Sayajin, Namekuseijin, Majin ou do Frieza. Cada uma delas tem suas peculiaridades, forças e fraquezas. E o desenvolvimento do personagem vai depender do estilo de luta do jogador. O guerreiro pode ser um daqueles brutamontes que prefere sair na porrada ou um lutador que prefere o uso de Ki e mandar Kamehamehas para tudo que é lado e vencer as batalhas. Após personalizar seu lutador, Trunks explica tudo o que está acontecendo e te apresença a cidade Tokitoki, lar dos patrulheiros do tempo, que assim como você, ajudam o rapaz a derrotar vilões que causam problemas em diversos mundos e épocas. Seu guerreiro começa no nível 1. Para elevar o status entre os patrulheiros, você deve treinar muito a ponto de poder bater de frente com inimigos poderosos, como Cell e Boo. Para desenvolver seu personagem, outra escolha deverá ser feita. Como distribuir os pontos entre suas características? Será que é melhor ter mais vida ou mais Ki? Aumentar o dano dos ataques físicos ou mágicos? Xenovers te dá liberdade total para decidir como lutar. Apesar de curta, a campanha principal em certos momentos exige que seu personagem esteja mais desenvolvido para continuar, até porque você não vai querer levar um sarrafo do Saiba Man, não é? Para o par, seu personagem pode fazer missões paralelas. Além de garantir experiência, elas dão zenes para você comprar equipamentos e itens. As missões também podem dar outros recursos, como técnicas ou até mesmo uma esfera do dragão. A aproveitar o carisma e a personalidade dos personagens do anime e colocar o jogador nesse meio foi uma grande ideia da Bandai Namco. A imersão que o game oferece vai agradar muitos fãs, que vão mesmo se sentir no meio de uma trama maligna, digna dos planos perversos do mago Babidi. É seguro dizer que esse é o melhor título da franquia, desde Budokai Tenkaichi 3. Mas existe uma enorme ressalva. Os servidores do game ainda estão instáveis, o que atrapalha muito na experiência online. Não é possível encontrar o personagem de um colega no meio da cidade, como estamos acostumados nos MMOs. Para jogar com alguém, por enquanto, é necessário criar uma sessão sua diretamente no jogo. Se a intenção de Dragon Ball Z Nover se é agradar os fãs do anime, a missão foi cumprida. Modificar a história sem profanar a essência das sagas escritas pelo mestre Akira Toriyama não é fácil, mas o game faz isso com muito sucesso. Comparações com o ótimo Budokai Tenkaichi são inevitáveis, até mesmo pela quantidade de personagens que o título de PS2 oferecia. Só que nesse quesito, Zinovers peca. Não por decidir não colocar personagens secundários, como o Rei Vegeta ou o Cooler, mas por resolver pular as primeiras formas de Frieza e Cell, só por citar alguns exemplos. Mesmo ainda não sendo possível usar o potencial de MMO do game, o jogo diverte bastante com suas batalhas para até 6 jogadores 3 vs 3. O sistema de câmeras atrapalha um pouco na hora da pancadaria em grupo, mas esse é um problema que se alivia com o tempo de jogo e se torna mais natural. Dragon Ball Z Novers é uma bela dose de nostalgia, misturada com uma ação que, mesmo sendo um pouco bagunçada, vale a pena conferir. Confira a análise completa no BJ e até a próxima! Dragon Ball Z Novers 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 Dragon Ball Z Novers